Tem uma galera que quer dar desperto com tudo, né gente? Olha só esse caso. Esse homem de 43 anos que foi preso pela Polícia Civil do Rio ontem. Ele é suspeito de organizar um suposto esquema de produção clandestina de feijões pintados. Como assim feijão pintado? É isso mesmo. De acordo com a investigação, o suspeito vendia o produto, que custa em média 6,50 o quilo, por 27,50 o quilo. Após ser alterado, segundo a polícia, o suposto esquema criminoso consistia em tingir os feijões do tipo fradinho, para ficar com aparência de feijão do tipo de corda. O homem foi preso depois que policiais receberam uma denúncia em relação ao imóvel onde funcionaria a produção clandestina desses feijões pintados. No local, os investigadores foram informados que o suspeito estava em São João de Meriti, ainda no local. Segundo a investigação, os policiais obtiveram a informação de que o responsável pela fraude, oriundo do estado do Rio Grande do Sul, estava numa cidade próxima vendendo o produto pintado e lá que ele foi preso. Está vendo, inclusive, a área que foi localizado o tal do feijão pintado, gente? Que coisa, né? Vê se pode uma coisa dessa.